Aqui o amor está no ar Alô Carlinha, canta meu amor Pois você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não ou queira lembrar Só que até hoje eu não te esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Alô Edson, dá aí Vanita aí Você está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira Solta a nossa coruí Que a gente tivesse que tocar Bora Chibinha Pois você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não ou queira lembrar Só que até hoje eu não te esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Você está tocando a nossa canção Faz de conta que é a primeira Quem está apaixonado Canta bem alto Que lindo, que lindo Que lindo, que lindo Que a gente Mais uma vez, bem forte, vai Que a gente vai se tocar Galera do fundão, tá lindo Que a gente vai se tocar Se tocar Se tocar Se tocar